A campanha Flor e Ser foi anunciada semana passada nas redes sociais da Secretaria de Assistência Social e os convites já estão praticamente esgotados. O evento já virou tradição no mês de março em Nova Mutum, onde o mês todo é dedicado às mulheres. Em frente à Prefeitura já está sendo instalada a decoração voltada à campanha. Os preparativos estão a mil, a gente está trabalhando muito para fazer um evento muito bacana, para as nossas mulheres. Esse ano vamos ter uma palestra com a Meire Camia, uma palestrante, ela é psicóloga e faz ilusionismo. As mulheres amam, é uma palestra muito bacana, vai ser no dia 8, na sexta-feira, no Dia das Mulheres mesmo, cheio de surpresas, o nosso comércio com muito presente para as nossas mulheres e nós estamos cada dia mais felizes com esse evento. Além do grande evento que acontece no dia 8 de março para as mulheres, também vai acontecer o tradicional concurso fotográfico, onde as regras serão repassadas nos próximos dias pela secretária. Tem muitas surpresas esse ano, a nossa parte da Prefeitura vai ficar muito bonito. Vamos lançar o dia, o lançamento das fotos, a campanha das fotos, esperada por nossas mulheres, né? E vai ser no dia 8. Dia 8 de manhã já vai estar liberado toda a decoração em frente à Prefeitura, para as mulheres poderem vir, aproveitar o mês todo, fica até o dia 30 essa decoração, para elas poderem tirar a foto e participar da campanha. Tchau, tchau. Tchau.